A Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou em reunião extraordinária o projeto de lei que oferece subsídio para o transporte público no domingo, dia 6 de outubro, durante as eleições municipais. Foi aprovado ontem na Câmara dos Vereadores um projeto que foi mandado pelo Executivo para a gente conseguir fazer essa gratuidade no dia da eleição do transporte público. Poços de Caldas tem mais de 124 mil eleitores e para facilitar o exercício de direito ao voto no domingo de eleição o transporte coletivo será gratuito das 6 às 19 horas, inclusive para a zona rural. Esse projeto foi baseado como se fosse um sábado. Então os horários serão os horários de sábado para atender melhor a população no domingo para que todos consigam voltar com tranquilidade. A grande novidade é que nesse domingo de eleição a gente vai voltar com as linhas rurais. Então além das linhas regulares que já existem no município, que vão ser do horário de sábado a gente vai ter as linhas rurais, que é a linha da fazenda e a integração. Então são linhas que vão atender a zona rural. Então vão ser três horários por dia da zona rural e que isso vai conseguir garantir o acesso ao voto de quem mora nessas regiões. O projeto é de autoria do prefeito Sérgio Azevedo e o valor destinado a custear o transporte coletivo gratuito é de aproximadamente 94 mil reais. Não importa o número de passageiros desta vez. Em 2022 a gente teve uma experiência, a gente fez o transporte gratuito por passageiro. Desta vez a gente vai pagar a viagem. Por isso a gente consegue colocar a viagem das linhas rurais. Então o valor estimado é de 94, que foi aprovado, 94 mil e 210 reais para custear o serviço de transporte gratuito no dia da eleição. A população aprovou a medida, ressaltando que o custo da passagem pode representar um obstáculo para os eleitores. Eu acho muito importante, porque tem muitas pessoas que às vezes não tem nem condições de pagar o ônibus para deslocar para eu votar e eu acho que é uma boa coisa que eles fizeram. Eu acho muito importante sim, eu acho que é importante e vai ajudar muito o pessoal. Eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal. Eu tenho muitos que não tem condições nem de vir para a cidade votar e aí desanima. Eu acho muito importante, porque até nos dias normais é difícil a gente ter um ônibus. No domingo eu mesmo venho trabalhar a pé, porque o horário que eu entro no serviço não tem ônibus. É complicado, então eu acho muito importante ter um ônibus coletivo gratuito para a população. Eu acho que é importante, é válido, porque muita gente não tem condições. Então sendo gratuito ajuda bastante. Tudo que é para ajudar o povo, tudo é bem-vindo. Então, que não fique só no domingo, que vem acontecer isso várias vezes.